O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, declarou nesta segunda-feira que o governo americano está profundamente preocupado com o aumento da violência no Egito, após a queda do ex-presidente Mohamed Mursi na semana passada. O governo americano pediu que o regime democrático seja restaurado imediatamente no país. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com o aumento da violência em todo o Egito e com o nível perigoso da polarização política no país. Condenamos veementemente qualquer tipo de violência, bem como qualquer incitamento à violência. Expressamos os nossos sentimentos àqueles que foram mortos e às suas famílias. Esperamos que aqueles que estão feridos se recuperem rapidamente. Apelamos ao exército egípcio para usar o máximo de contenção com os manifestantes, assim como pedimos a todos aqueles que protestam que façam isso em paz. O porta-voz da Casa Branca declarou ainda que o governo americano não deve alterar ou suspender os programas de assistência financeira ao Egito, mas disse que o Congresso dos Estados Unidos está sendo consultado para decidir o que fazer com o pacote de ajuda fornecida ao país. E nós vamos consultar com o Congresso.